PIRATEIRO CEDEIRO 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 Tão me chamando de bobinha de açúcar, olha a cabeça pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote, curtir o batidão, o batidão de cerveja, a menina fica maluca Tão me chamando de bobinha de açúcar, agora eu sou, agora eu sou, bobinha de açúcar Tô beijando a boca, menina fica maluca, o batidão de cerveja pra gente comemorar O batidão de cerveja, a menina fica maluca, o batidão de cerveja, a menina fica maluca O batidão de cerveja, o batidão de cerveja, a menina fica maluca, o batidão de cerveja, a menina fica maluca Chama no salimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Pras meninas que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote potinho Com batidão, bambina e cerveja Se não fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Olha a cabeça pras meninas Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote potinho Com batidão, bambina e cerveja Se não fica maluca Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou O boquinha de açúcar Tô beijando a boca, se não fica maluca Com balde de cerveja, pai, né? Comemora Tô vindo aqui, a santa que acabou de chegar Agora sou, agora sou Tô vindo aqui, eu sou Tô beijando a boca, se não ficar maluco Com balde de cerveja, pai, né? Comemora Tô vindo aqui, a santa que acabou de chegar Calma seu, menino Se não é meu patrão, é Ginaldo Vai na mangueira, sente uma meluca, filha pra mim Então não vou me julgar Olha o suí Viva mais sucesso aí Olha o suí Bota a pé da chubilí Calvói, apisadinho Calvói, apisadinho Já gastei cito mil, o cartão tá no pente Desci no Paranô, acompanhando diferente Carro instacionado, botou o dia da pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu parentão O que marbita quente, elas são silicone Eu passo de camaro, elas me dão meu nome de camaro Pé, tudo se ferrar, eu sou padrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Com balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque As menina pira Pira, pira, pira Pira na balada Esse é o seu que contagia a mulherada Pira, pira Pira, sobe e desce Cortando o paredão Fina o bumbum e mexe Pira, pira Pira na balada Esse é o seu que contagia a mulherada Pira, pira Pira, sobe e desce Cortando o paredão Fina o bumbum e mexe Já gastei cinco mil O cartão tá no tente Desci no cara louco, acompanhando diferente Carro estacionado, botou de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu parentão O clima que tá quente, elas são silicone Eu passo de camaro Elas me dão meu nome de camaro Mestre doce Ferrari, eu sou padrão Eu chego na balada, sou o rei da chantação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque, as menina pira Pira, pira Pira na balada Esse é o seu que contagia a mulherada Pira, pira Pira, sobe e desce Cortando o paredão Fina o bumbum e mexe Pira, pira Pira na balada Esse é o seu que contagia a mulherada Pira, pira Pira, pira Pira, sobe e desce Cortando o paredão Fina o bumbum e mexe Puxa meu gai Pirateiros CDs e Rony Brasil Olha o surinho Olha a batada Seu menino Esse é o calvão Da pisadinha do fim Diretamente Trinado Pernambu Parro de estúdios Esse eu recomendo Puxa meu raquete Ai E joga menino Calvão A pisadinha Tenho perdido na minha mina Ela não pode desfogir Eu desliguei meu celular Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Eu sanguei a bebida Com porta-malas no meu carro Era tudo perfeito Eu safadinho daquele jeito Estava tudo programado E pra ela não descobrir Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no plaga Aí deu Aí deu E deu bem ó pra mim Ela me pegou no plaga Com a família e a Carol Deu bem ó Deu bem ó E vai negociar Que as duas são menores Deu bem ó Deu bem ó Ela me pegou no plaga Com a família e a Carol Deu bem ó Deu bem ó E vai denunciar Que as duas são menores Deu bem ó Deu bem ó Deu bem ó Porque as duas são menores Venho perto da minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular Pra minha casa não sair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No plaga com a família e a Carol Deu bem ó Deu bem ó Deu bem ó E vai denunciar Que as duas são menores Deu bem ó Deu bem ó Deu bem ó Ela me pegou no plaga Com a família e a Carol Deu bem ó Deu bem ó E vai denunciar Que é bebida no chilindró Deu bem ó Deu bem ó Deu bem ó Telefone para contato 911-8974 Menino É o telefone do Cé Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha E se organizar Todo mundo pega Vai naquela ali Que eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu Pega amiga dela 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 Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Chama menino É sucesso, menino, é pra tocar nos paredões Calcói, tá pisadinho Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha E se eu adorizar, todo mundo pega Vai naquela ali, que eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu, pego amiga dela Eu pego ela e tu, pego amiga dela Eu pego ela e tu, pego amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pego amiga dela Eu pego ela e tu, pego amiga dela Eu pego ela e tu, pego amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Porque é seu menino Se bora firme do gado, feita no rumo de misturada Irmão de farra, é nóis Poxa, meu raqueiro Se bora, Manoel Dias, seu barulho Olha o suí, senhora menina Você morava no meu coração O tempo todo deixava estar em suas mãos Pra entrar, entrar e sair quando quiser E fazer o que quer e vier Você foi despejado do meu coração E vai morar no pé da decepção Você foi, na minha vida A pior pequenina Você foi, na minha vida A pior pequenina Você morava no meu coração O tempo todo deixava estar em suas mãos Pra entrar, entrar e sair quando quiser E fazer o que quer e vier Você foi despejado do meu coração E vai morar no pé da decepção Você foi, na minha vida A pior pequenina Você foi, na minha vida A pior pequenina Não vai morar no pé da decepção E vai morar no pé E vai morar no pé E vai morar no pé Cowboy da Pisadinha 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 Chama meu filho, olha o sol Senta flor azul, o sol brilhou pra nós Espera amantecer para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora e a todo momento Você domina mais os pensamentos E ligma, flores, passo a hora do portão Eu quero mesmo sem você só te ensinar A gente não se tem, não se fala mais É só um alô, tchau, vai, vai Se chora, coração, chora por você Vira de amor quando te ver Chora, coração, chora por você Vira, mas só para de bater Mas isso é amor que eu sinto em luz Estou de conversando, não estou fingindo Esse nosso amor não vai ter fim Aceita meu pedido e volta para mim E se chora, coração, chora por você Vira de amor quando te ver Chora, coração, chora por você Vira, mas só para de bater Chora, coração, chora por você Se chora, coração, chora por você Vira, mas só para de bater Você tá todo azul O sol virou canóis Espera por você para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora e a todo momento Você domina mais os pensamentos Te ligue, mano, flores, passo horas no portão Eu quero mesmo sem você só te ensinar A gente não se tem Não se fala mais É só um alô Tchau, vai, vai E se chora, coração, chora por você Vira de amor quando te ver E chora, coração, chora por você Vira, mas só para de bater Mas isso é amor que eu sinto em mim Estou de conversando, não estou fingindo Esse nosso amor não vai ter fim Aceita meu pequeno e volta para mim E se chora, coração, chora por você Vira de amor quando te ver E chora, coração, chora por você Vira, mas só para de bater Chama meu ganheiro A empresária forte é nossa, hein, menino É pura, Robert, não vou me misturar Vamos subir Essa é moral Eita, menino, olha o swing Faz um negócio no fim É estouro, menino Calcói, tá pisadinha Olha que eu ando em meu cadete A mais de cem por hora O meu carangue é turbinado Também é rebaixado Rodão, teto, solar E ar-condicionado Aonde quer que eu vá Tem uma mina do meu lado Olha que eu solto o pancadão A mina desce até o chá Whisky, Red Bull Tequila, Corimão É de limbo e cerveja Já só bote na mesa Porque eu quero ver Essas novinhas Olha que desce, desce Sobe, sobe Calcói, dá pisadinha Mulherada e se sacoda Olha que desce, desce Sobe, sobe Calcói, dá pisadinha Mulherada e se sacoda Olha que desce, desce Sobe, sobe Calcói, dá pisadinha Mulherada e se sacoda Puxa, menino Olha o swing É pra tocar nos paredão Olha que eu ando em meu cadete A mar de cem por hora O meu caramba é turbinado Também é rebaixado Rodão, teto, solar E ar-condicionado Olha que aonde quer que eu vá Tem uma mina do meu lado Olha que eu soco, trancadão A mina desce até o chão O uísque e rébo Tequila com limão É do levo e cerveja Já só bote na mesa Porque eu quero ver Essas novinhas Olha que desce, desce Sobe, sobe Calcói, dá pisadinha Mulherada e se sacoda Olha que desce, desce Sobe, sobe Calcói, dá pisadinha Mulherada e se sacoda Olha que desce, desce Sobe, sobe Calcói, dá pisadinha Mulherada e se sacoda Olha o swing, esse é o favor da pisa que eu faço é que pera é que nem Calcói, na pisadinha Foi o meu pai que me fiz assim Fiz batelado, raparideiro, a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fiz assim Fiz batelado, raparideiro, a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego só acerro de dia, no meio da putaria o avó estourou Todo arrumado, só faz toque do meu lado, sou barqueira formado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Foi o meu pai que me fiz assim Fiz batelado, raparideiro, a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fiz assim Fiz batelado, raparideiro, a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego só acerro de dia, no meio da putaria o avó estourou Todo arrumado, só faz toque do meu lado, sou barqueira formado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Se eu conheci como filho do doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o botãozinho Só conheci como pedir pra prazer Puxa meu gaiteiro Janta sem teclas, isso é moral Ano sim Sou bom do bar, mas só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Eu tô em me agarro, já perdi a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Sou bom do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser linho Eu vou ressaltar, sei lá, sei que não Vou morar nesse bar, até curar meu coração Puxa meu raqueiro Esse é o cavalo da pisadinha fazendo ferro é que nem Vai no seu índio Que bobo foi eu, por não ter assumido a nossa relação E você fez achar o dom da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Vou culpar de mim, eu é doido Eu ligo o meu coração E você foi embora com toda razão Estava é medo, eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Sou bom do bar, mais só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Eu estou embriagado, já perdi a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Sou dono do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser linho Eu vou morrer de saudade, sei lá, sei que não Vou morar nesse bar, até curar meu coração Puxa meu raqueiro Calcói, a pisadinha Que bobo foi eu, por não ter assumido a nossa relação E você fez achar o dom da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Vou culpar de mim, eu é doido Eu ligo o meu coração E você foi embora com toda razão Estava é medo, eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Sou bom do bar, mais só aí Eu vou ligar pra ela, ela tem que ouvir Eu estou embriagado, já perdi a razão Hoje eu vou me declarar, vou abrir meu coração Sou bom do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser linho Eu vou morrer de saudade, sei lá, sei que não Vou morar nesse bar, até curar meu coração Sou bom do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser linho Eu vou morrer de saudade, sei lá, sei que não Vou morar nesse bar, até curar meu coração Puxa meu raqueiro Olha o churinho Se embora minha galera Sente uma merda, deixa eu registrar Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Peguei uma morena, peguei uma lourinha Descei a noite inteira no passo da pisadinha Peguei uma pisadinha Peguei uma morena, peguei uma lourinha Descei a noite inteira no passo da pisadinha Onde o swing é muito bom Sentei a pressão A galera está dançando com o som do paredão O swing é muito bom Sentei a pressão A galera está dançando com o som do paredão Manda jocá-los nos teclados Colocando o swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Jocá-los nos teclados Colocando o swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Poxa, meu gaiteiro Uh-oh Olha o swing E vem a morena Vem a dançar A voz da pisadinha Tá botando pra quebrar E vem a morena Vem a dançar A voz da pisadinha Tá botando pra quebrar Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor E vem a morena Vem a dançar A voz da pisadinha Tá botando pra quebrar E vem a morena Vem a dançar A voz da pisadinha Tá botando pra quebrar Olha jocá-los nos teclados Colocando o swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Tocando o seu teclado Tocando o swingado Faz o som da sanfoninha Pra ninguém ficar parado Porque seu menino E vem a morena E vem a morena Vem a dançar A voz da pisadinha Tá botando pra quebrar E vem a morena E vem a dançar A voz da pisadinha Tá botando pra quebrar Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Não vai da pisadinha é doido pra fazer amor Puxando o swing Bapeiro campeão Bapeiro campeão Quando chegar na faixa Derruba o doido no chão Bapeiro campeão Bapeiro campeão Quando chegar na faixa Derruba o doido no chão Porque seu menino Faz sua moça no fim É do cowboy da pisadinha, menino Cowboy da pisadinha Bapeiro campeão Bapeiro campeão Quando chegar na faixa Derruba o doido no chão Bapeiro campeão Bapeiro campeão Quando chegar na faixa Derruba o doido no chão Quando chegar na vapejada Mulherado se agita E pra todo lado Só tem mulher bonita A galera está no santo Só do paredão Eu pego meu cavalo Meu arreio Meu jubão Eu soco no cavalo E já derruba o doido no chão E a galera grita E o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chegar na faixa Derruba o doido no chão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chegar na faixa Derruba o doido no chão Ele nunca perdeu Pra nenhum outro vaqueiro E quando é tranapinto Sempre é o mais de ver Ele nunca perdeu Pra nenhum outro vaqueiro E quando é tranapinto Sempre é o mais de ver Olha o vaqueiro Que é vaqueiro Tem que ser livreiro A mulherada Se amarra na pegada Do vaqueiro Olha o vaqueiro Que é vaqueiro Tem que ser livreiro A mulherada Fica doida Na pegada Do vaqueiro Puxa, menino Olha o suí Quando eu chego na vaqueijada A mulherada se agita E pra todo lado Só tem mulher bonita A galera está dançando Com o som do paredão Eu pego meu cavalo Meu arreio Meu jubão Eu chupo no cavalo E já derrubo o doido no chão E a galera grita E o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chega na faixa Derruba o doido no chão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chega na faixa Derruba o doido no chão Ele nunca perdeu Pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pista Sempre é o mais ligeiro Ele nunca perdeu Pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pista Sempre é o mais ligeiro Olha o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chega na faixa Derruba o doido no chão Vaqueiro campeão Vaqueiro campeão Quando chega na faixa Derruba o doido no chão Alô Silvi, é o Calma e dá pisar de mim